Estou distribuindo os links aí, vambora. Ó, como funciona esses créditos de 100 reais? Galera, esses aqui foram vídeos feitos com os veículos da Auto, tá? Pra quem não conhece, o aplicativo da Auto, ele é um aplicativo de locação de veículo. Você pode alocar moto, carro, bike, ô, bike não, moto, moto e carro. E até fiorino, eu já aloquei uma fiorino pra fazer uma mudança. Então você pode alocar uma fiorino também pra fazer esse tipo de serviço, tá? Então respondendo a pergunta aqui do Rafael, esses 100 reais aqui é quando você se cadastra com o código de indicação, tá? Então você se cadastrou com o meu código de indicação, a Auto, ela te dá 100 reais de crédito pra você usar dentro do aplicativo, ok? Pra você degustar o aplicativo. Você se cadastrou com o meu código de indicação, ela te dá 100 reais de crédito, você pode utilizar na sua primeira locação, tá? Então o valor que você iria pagar 200 reais, vamos supor, tá? É um exemplo, você alugou um carro lá, você ia pagar 200 reais, você vai pagar só 100, tá? 100 reais fica de bônus aí da indicação. Beleza, Rafael? Quero mandar um abraço aí, Rafael Oquímica. Quero mandar um abraço aí pra ele, obrigado pelo comentário, vamos lá pro próximo comentário. Tchau.